Uma nova forma de detectar o coronavírus por meio da saliva. Pesquisadores brasileiros se uniram e estão desenvolvendo materiais mais baratos para produzir este teste. A ideia é ampliar o acesso ao diagnóstico, reduzindo as transmissões e evitar novos casos e mortes. Um teste rápido, barato e eficiente para detectar o novo coronavírus. E o melhor de tudo, ele é feito apenas com a saliva e pode ser coletado em qualquer lugar. A tecnologia já existe, mas uma parceria entre o Centro de Química Medicinal da Unicamp, o Laboratório de Genômica Mendelix e a Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial, a Embrapi, vai deixá-la ainda mais acessível. Estamos desenvolvendo insumos, que são duas enzimas, que são produzidas aqui nesse laboratório para substituir produtos importados. Dessa maneira, a gente consegue garantir que esse teste pode ser suprido por mais tempo e disponibilizado para mais pessoas nacionalmente. Um dos principais entraves no combate ao coronavírus é a testagem em massa da população. Com um teste mais barato, mais pessoas vão poder ser testadas. Assim, novos casos podem ser identificados rapidamente e a transmissão da doença deve diminuir. Ele tem outra vantagem que ele testa o vírus, ele não testa o anticorpo, como muitos outros fazem. E ao testar o vírus, ele está dizendo, olha, nessa fábrica as pessoas tais, 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 não devem começar a trabalhar ainda. Nesse final de primeiro pico, em que a gente está retornando mais ativamente para as nossas atividades presenciais, ter um teste em que você tenha uma confiança que as pessoas à sua volta têm uma baixa probabilidade de estarem infectadas, de baixa probabilidade de estarem transmitindo alguma coisa, permite com que a gente volte de uma maneira mais segura e mais regular para esse trabalho.